O Omão tá chegando e agora a gente vai descobrir o porquê que ele não foi pro Jamiel. Se você tá querendo ver o Chris em ação, hoje teremos uma live especial aí de 21 às 22, né, até chegar o Jamiel jogando com o Chris e vamos ver o porquê que a galera não joga com ele. Será que ele é tão ruim assim? Finalmente eu irei descobrir. Bora começar mais uma semana com as novidades aqui do Sunset Awakening. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo canal do NEM. E vamos lá, conferindo aqui Artemis, né, que vai ficar aí por duas semanas. Lembrando que ela vai ficar até o dia 31, ou seja, ela não ficará até o Gato da Fortuna. Então a minha dica sempre é, prioriza Gato da Fortuna. Banners sempre voltam, mas as gemas perdidas no Gato, não. Então fica essa dica aí. Se você ainda não viu os vídeos sobre Artemis aqui no canal, que eu postei aí sexta, sábado e domingo passado, dá uma conferida aí no canal, beleza? Sobre a build de caça, o que eu achei sobre ela, sobre a build de brilho, do que eu achei sobre ela, sugestões de time e sobre a provação, ou é, privação divina, não sei o que era, reseta os personagens. Fiz um vídeo só testando em mais de 20 inimigos e lá vocês vão conferir mais ou menos como é que funciona a privação divina, ou é, provação divina, esqueci, eu acho que é a privação divina. Beleza? Se tem alguma dúvida sobre Artemis, dá uma pesquisada aí no Play Artemis que você vai dar uma conferida. Então é isso aí sobre Artemis, tá? Disponível a partir das 10 da manhã. Eu vou usar a estratégia dos 200 mais 100, eu acredito que dá pra pegar ela aí com umas 300 gemas. 300 não, né? Mas no máximo 400. Vai ser 200 mais 200 aí a minha estratégia. Eu vou deixar indicado nos cards esse vídeo aí onde eu peguei 120 frags no banner do Milo Divino, onde eu gastei no total 238 gemas pra interar 120 frags. Lembrando que a Artemis é 150 frags. Se você não viu esse vídeo, dá uma colada ali que nós cagues nesse vídeo aí, que você terá mais informações sobre como economizar gemas para pegar banner via frags, né? Se vier a carta inteira, delicinha, mas é a minoria que pega aí a carta inteira. Temos aí o novo visual da Artemis e do Tekken Go Fight aqui do Ayakos. Aqui tá falando que os dois é da academia de luta, né? Então os dois vão ser P2W, então tá aí. Aqui ó, Cavaleiro da Lista de Desejos. Eu não achei o evento, eu reiniciei o jogo agora pra gravar o vídeo, pra aparecer os banners aqui. Não achei esse evento aqui pra gente ter as missões pra pegar a carta inteira, né? Dos seis selecionáveis. No vídeo de segunda-feira, vou deixar indicado nos cards também. Eu falo um pouquinho sobre os seis também, tá certo? E segue o print aí na tela, como é que tá aí o hype da galera pra pegar os upskill. A maioria querendo pegar o Shiryu Divino, ou se você não tiver alguém aí na pool, só pra completar o código e tal, eu acho que vale a pena pegar alguém. Mas a melhor opção é o Shiryu Divino. A Roda da Fortuna, né? Já começa hoje, fica até sexta. Vou rodar ela com vocês. A Benção de Renascimento já veio hoje também, né? Veio no primeiro dia, dia 17, não tá aparecendo aqui pra mim, talvez lá no Face tá dia 18. É amanhã que pareça. Aqui tá falando compra de vigor em dobra, eu acredito que nós iremos comprar vigor. E ao invés de vir 60 de vigor, vamos ter 120 de vigor a partir de sexta-feira, tá certo? Poderá ter essa alteração aí, vai ficar até a próxima terça-feira. Fica ligado nisso aí também. Temos aqui o Combate JJ, tema pesadelo psíquico. É a primeira vez que eu vejo esse tema. Ou seja, vai ser um tema inédito. Era pra resetar, né? Era pra vir o primeiro PVP Melee que eles lançaram. Que eu esqueci que era o que perde... Toma, todo mundo perde 20% da sua vida máxima no início de cada rodada. E aqui tá com um tema diferente, né? Era o tema Ilha da Rainha da Morte, se eu não me engano, que era o primeiro PVP Melee. Então aqui parece que vai ser um PVP Melee novo, mas não tem como nós sabermos as informações sobre ele. devido... Que não tem, né? Mas a aba lá, né? Pra gente dar uma conferida nas regrinhas. Talvez sábado eu faça algum vídeo jogando aí o PVP Melee com vocês. Temos aqui reembolso de promoção de medalha, né? Que é P2W. E medalha de Cavaleiro de temporada 16, que é P2W também. Então vamos lá aqui, ó. Na medalha do lutador. Temos o Ayakos aqui. Mas Artemis... Ela não apareceu aqui. Por quê? Lá tá azicado naquele bando. Artemis, ela tá em outro evento, tá? Que vamos, inclusive, agora na aba de eventos... Que ela tá vindo aqui e ela poderá vir bem aleatório, véi. Então vamos pegar aqui o meu primeiro presente pra ver o que vai vir no dia. Se eu não me engano... Ai... Vai vir, tipo, questão de sorte. Gaste uma Pedra da Sorte pra virar essa carta. Quer comprar mais? Claro que não, né? Então vamos ver aqui as regrinhas. Na hora que abriu, isso daqui mostrou aqui que eu podia ganhar, né? Que é, tipo, isso aqui embaixo, né? Que a gente pode ganhar aí nessas paradas. Será que aqui vai ser, tipo, o evento P2W, né? Pra pegar Artemis. Então vai ter que comprar aqui as Pedrinhas. Então, pra Free2Play, você só terá a baixa sorte de conseguir aqui o evento dela. Parece que não vai ser uma vez por dia. Parece que vai ser somente uma vez mesmo. E acabou. Então é isso que eu ganhei. Ganhei um buquê. Pelo menos ganhei um buquê inteiro. Beleza. A vida segue sem o visual dela, tá certo? Na conta. Se você pegou aí o visual da Artemis, deixa aí nos comentários, beleza? Vamos ver o tanto sortudo que teve. Vamos pro próximo evento. É o evento do modo história dela, né? Você vai aqui mover. Vai pegar essas recompensas aqui. Esse aqui é o item de troca dela. Pra trocar na Lua Crescente. Que temos aí sempre o baú de fragmentos de livros azuis. E gemas avançadas como prioridade. Depois você pega aí o que você achar mais necessário desses itens aqui, beleza? Nós temos uma nova cifra. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. É Ceia 2021. Tudo maiúsculo. Acho que só vai maiúsculo aqui. Era pra ter feito isso na segunda-feira com vocês. Eu esqueci. Aí, ó. Duas gemas avançadas de Grades. 200k de vigor. 200k de vigor é quantos? Acho que é 60 de vigor, né? 200k de XP, quer dizer. Então tá da hora aí, ó. Não esqueça de digitar isso daí, beleza? A Roda da Fortuna. Vamos rodar aqui. Infelizmente, vou rodar 4, né? Porque eles não estão dando mais esse item aqui. E acabou, né? Então vamos rodar 3 vezes. A de 0, né? Que é gratuito. Uma de 20 diamantes. E uma de 50. E, sei lá, né? Cada dia mais longe. Meu murmúrio. Foi. 180k de vigor. 30 flores. 150 cupons. E acabou. E vida segue. E é isso que veio. Aceite. Não fique chorando pelo que você não pegou. E fica satisfeito com o que veio. Que você pagou baratinho. Como eu vou dar tiro na TEMIS? Olha que delícia. Vai vir aí 10 de Grades aqui. Lembrando, eu vou dar 200. Mais 200, mais 200, né? Tu acha que é a melhor opção aí. Peguei aqui. Aqui. Nada de interessante. Aqui também. É. A mesmice sempre. Aqui eu já não acho que vale mais a pena. Aqui é somente pra você pegar a... A seu Cosmo Perfeito, tá? Se você não manja como é que faz pra pegar esse Cosmo Perfeito. Vou deixar o vídeo aqui nos carros. Mostrando eu pegando o Cosmo. O tanto que eu gastei. Gastei pra caramba. Então... Fica ligado pra ver se você... Vai valer a pena você pegar esse item agora ou não. Dependendo da quantidade aí. Talvez não role. Lembrando que ainda no momento que eu estou gravando esse vídeo também. Não tem ainda a restituição de vocações da Artemis. Mas eu acho que vai vir essa pedra aqui na de 60. Se vir, melhor ainda, né? Porque a gente já pega umas pedras dessa gratuita. E serve pra você acumular também, tá? É o que eu vou fazer, por exemplo. Tenho nove. Vou acumular até que eu tenha o suficiente pra rodar o suficiente para pegar o Cosmo que eu desejar. E quanto mais a gente adia, mais que a gente pegar uma oportunidade de pegar algum Cosmo lançamento, né? Igual eu estou cheio de galhos SS, porque eu rodei quando lançou o galho SS, né? Que hoje é meta para atacantes físicos. Treinamento da Artemis é deixá-la full 3, né? Então super de boa e 11 upskill. Eu não sei como que eu vou deixar a minha Artemis ainda. Talvez eu deixe ela 1, 5, 1, 5. Ou pra fechar um... Mais o treinamento dela, deixar 11 upskill? Devo deixar 3, 5, 1, 5. Não pretendo upar a terceira skill dela, tá certo? Talvez 3, 5, 5 deve ser a minha meta pra fechar a minha Artemis. Lembrando que eu vou fazer gameplays com ela mais barato, né? Referente a upskill. Talvez eu faço com ela 1, 3, 1, 3. Pra ver como ela roda 1, 3, 1, 3. Só por causa da restituição também. Mas depois eu devo deixar ela 3, 5, 1, 5. Só pra deixar uma gameplay mesmo com ela. Com baixo upskill. Com tudo 1 também, né? Fazer gameplay com ela com tudo 1 também. Que já é de praxe aqui no canal. Aqui é o reboço da medalha, né? Pra quem for pegar a esquina do Ayakos. Total de cupons gasto. Gasto cupom ganha aquilo. Nada de mais. Nada de mais. Como vocês puderam ver, não apareceu o evento pra você escolher o S, né? O Shiryu Divino, Pandora. Como eu mencionei pra vocês. Pelo menos não achei a aba evento específica para isso. E aqui tá falando que a benção da reencarnação é dia 18, né? E não dia 17 como tá lá. Inclusive não está no nosso layout de eventos, né? Na página principal. Lembre-se que participa desse evento também, tá certo? Aqui deu alguma zica pra mim. Porque eu não estou conseguindo compartilhar. Pra pegar aqui a última recompensa, né? Mas... Tá aqui. Você só compartilha essa imagem aqui com... No seu Face e tal. Vou tentar mais tarde. E depois tá... O link sempre nos meus vídeos. Tem o link dessa página pra você resgatar o código, né? Teve pessoas que estavam em dúvida. Não sabiam onde resgatar o código. Você faz aí o seu login da GTA Arcade. Caso você não tenha, é só criar. E seleciona aqui. Sempre a região NA e tal. Escolha aí seu servidor. Vai aparecer aqui o seu... Seu nome aqui, né? Seria Name Play. E aí inserir o código, né? Aqui por exemplo. Vai aparecer aqui pra mim, ó. Há um Name Play. E só inserir o código e vai aparecer lá na sua caixa de e-mail. Esses foram os eventos de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Pra deixar o seu like, a sua inscrição. E se possível compartilhar. Eu estarei em live de nove a meio-dia. Hoje na quarta-feira, né? Que é de prática fazer lives aí no período da manhã. E teremos aí a live da noite, né? Mais ou menos vinte e uma hora. A gente vai militar lá com o Cris. E jogar até começar o Jamiel. E vamos prosseguir com a live até terminar o Jamiel, beleza? Então se você tá em casa aí no período da manhã ou no período da noite. Se quiser bater papo comigo ao vivo. Link na descrição pra me ver ao vivo na live, beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Boa sorte pra todo mundo que der tiro na Artemis. Se você não tem ainda o suficiente pra dar tiro na Artemis. Eu recomendo de esquisar pra pegar o gatinho da fortuna. Pra mais vídeos, tem os vídeos indicados nos cards. Esses aí na tela. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Depois vai ter gente falando que o visual da Artemis é somente peitinhoinho, né? Mas isso não é nenhuma novidade. Chatear pra quê, né?